Este veículo caiu dentro de um rio na noite desta, sexta-feira, na rua João Penso, no bairro Aeroporto, aqui em Pato Branco. Informações dão conta que o acidente aconteceu quando o condutor estava estacionando o carro, momento que avistou um cão da raça Pitbull atacando a esposa. Ele deixou o veículo para socorrer a esposa e não acionou o freio. O carro desandou e caiu no rio. Exatamente, é uma situação atípica, a gente foi acionado para que viéssemos atender um carro que havia caído nesse córrego aqui. A situação foi a seguinte, o condutor do veículo estava ali com a esposa fora do veículo quando foi atacada por um Pitbull. E na iminência de prestar ajuda à sua esposa, acabou saindo do carro sem engatar os mecanismos de freio, de frenagem do carro. E como se tratava de uma descida, esse carro acabou vindo até a esse córrego, sem ter acionado o mecanismo de frenagem do veículo. Logo que ele chegou na sua esposa, não teve maiores ferimentos em relação ao cachorro, somente dando os materiais ao carro que caiu nesse córrego.